A CIDADE NO BRASIL porquê a cuidad dada ao educação e hospital na Santa Nicolás, dentro de um ano. Tchau. Pesso, se reinsta o caso que o CUS não vai muito, mas você continua, que ele continua a 4 anos, no propósito para o PT? Contra com a CIDADE NO BRASIL É tudo o projeto de Aruba. Não tem algo de 1,2,3, de começar a virar, mas é uma coisa que deve ir crescer. Para construir o programa, é algo bonito e diferente da política, é só salvar a CIDADE NO BRASIL o projeto de ruas de paralelo. O projeto de ruas de paralelo é o projeto de ruas de paralelo. O projeto de ruas de paralelo é o projeto de ruas de paralelo. O projeto de ruas de paralelo é o projeto de ruas de paralelo. O projeto de ruas de paralelo é o projeto de ruas de paralelo. O projeto de ruas de paralelo é o projeto de ruas de paralelo.